Estamos de volta com o nosso programa Centro-Oeste Fitness, lembrando a você mulher que quer, que é bonita, que tem o corpo legal, que fala bem, estamos à procura de duas novas parceiras aqui para ser apresentadoras comigo do concurso Miss Fitness e aqui do nosso programa. E a gente tem um projeto legal aí, inclusive para a TV Candidés, que está à procura também de uma mulher para o esporte. Então, o Marim que nos incumbiu de procurar essas mulheres, então nós estamos em procura. Você que quer ter essa oportunidade, entre em contato com a gente, que a gente vai receber você aqui para fazer os seus testes. Está aqui do meu lado a Driele. Driele que, eu falo que esse olho dele parece que é lente de contato, gente. Você tinha que ver de perto, é muito bonito mesmo. Driele. Obrigada. Muito bem-vinda. Obrigada, Léo. Você não teve a oportunidade de vir cá ainda. Não. Essa trabalha, viu gente? Bastante. Trabalha bastante. Então, seja bem-vinda. Obrigada. Primeira vez que você venha ao nosso programa. A pergunta que eu sempre faço para todo mundo que vem cá a primeira vez. O que você está achando do concurso Miss Fitness? Bacana. Então, para mim foi uma surpresa. Eu fui convidada a participar. Desde o princípio, eu entrei realmente de cabeça, não só pelo concurso em si, mas em busca mesmo de uma vida mais saudável. De estar buscando essa transformação, né? Porque muda tudo. Então, assim, participar do Miss Fitness, para mim, está sendo muito gratificante. Eu estou achando o concurso muito bacana, assim, muito envolvente, né? Tem bastante pessoas interessadas em saber como que é, como que funciona e como que se passa, né? A preparação. Os bastidores. Os bastidores, justamente. Então, assim, para mim está sendo muito interessante. Eu estou gostando bastante. Uma outra coisa. Gente, pessoal que quer concorrer a ingresso, não adianta me ligar também, não. Não tem como atender, não. Uma outra coisa que a gente fala de bastidores, apesar do concurso ser uma disputa, não existe rivalidade entre ninguém, entre treinadores, entre candidatas. E isso, eu falo com muito orgulho que o concurso mudou isso. Quando nós iniciamos com o concurso, lá atrás, em 2013, existia uma rixinha de, ah, eu sou treinador, eu não posso muito dar moral para o Tião ali, não. Não posso dar moral para o Tiago. Ah, você é minha concorrente. Então, não existia muito isso. E, graças a Deus, o concurso acabou com isso. O mundo fitness, principalmente o mundo interior, seja Divinópolis, Abaité, Lagoa da Prata, seja onde for. Se a gente não se unir para conseguir as coisas, a gente dificilmente vai conseguir. O esporte amador é muito difícil e essa união você está podendo presenciar, né? Sim. Eu conheci, assim, há pouco tempo as meninas, como você mesmo disse, eu não tive a oportunidade de participar de outros encontros, mas eu tenho sentido, sim, esse abraço, esse calor mesmo, entre os treinadores, entre os participantes. E fui bem acolhida, estou sentindo esse acolhimento bem de perto e estou bem satisfeita com... Quando você falou que resolver participar do concurso é uma mudança geral, eu penso que, além do treinamento, você mudou sua vida também em alguma coisa. Eu não sei, eu não te conheço para falar assim, que você gostava da balada, mas hoje não gosta mais, que você gostava da noite e não gosta mais. Eu nunca gostei de noite. Eu não sou o cara da noite. Dificilmente alguém perguntando assim, olha, você não existe, não. Gente, porque eu não gosto da noite. Eu não treino nada que é bem... É, eu não gosto da noite, então, eu não gosto. Eu vou, assim, de Vinespor, alguma coisa assim, mas não sou fã da noite, não. Mudou isso, né? Mudou tudo. A princípio, a princípio é a rotina, né? Eu comecei a treinar, eu acordo todos os dias às 5 horas da manhã, eu não tinha esse hábito. Então, esse hábito, ele partiu daí. Eu acordo todos os dias às 5 horas da manhã, vou treinar às 6 e meia, né, Tião? Aí tem a alimentação, que ela tem que ser balanceada sempre, sempre balanceada. E eu tenho um treinador que fica no meu pé ali o tempo inteiro. Nossa, ele enche a minha paciência, ele me liga. E aí o pessoal me vê na rua, Tião, vi só a luna aqui, ainda sofro e saindo. Tô mentindo. É, então, assim, mas mudou tudo, radicalmente. Mas foi pra melhor. E o que que é mais difícil, treinamento ou dieta? Gente, os dois são bem complicados. Mas com a disciplina, com o tempo, você vai se adaptando e aí fica tudo bacana. E agora vamos falar aqui com o nosso campeão, gente. Nosso campeão, muito orgulho. Primeiro divinopolitano, campeão de fisiculturismo, né, Tião? Mineiro e brasileiro. Mineiro e brasileiro. Tá aí, Tião. Vamos encontrar no Arno. Bom, e nós vamos encontrar no Arno. Eu vou falar toda hora. Tião, fala aqui pra mim. Quando você esteve aqui, que a gente trouxe você pelo seu título, que você trouxe o troféu e a gente foi falar, você falou comigo assim, eu tô preparando uma menina pro Miss Fitness, mas ela é bonita demais. Você vai ver. Ele encheu a bola. Você vai ver a menina que eu tô preparando. Ela é bonita demais. Tião, realmente, ela é bonita demais. Ela é muito... E eu sou muito ciumento, Léo. É. Eu sou muito ciumento. Porque na academia, até elas brincam, lá na academia. A gente sempre brinca, porque eu tenho várias alunas. Todas elas são interessantes, são bonitas pra mim. Tá escrito na... Gênesis, as relações mais semelhantes de Deus. Então, todas elas são iguais. Mas eu dou um carinho especial por ela, porque ela... Como se eu sou a sua filha, sabe? Então, eu tenho esse prazer de estar perto dela, treinando ela, falando, puxando o saco dela, fazendo ela chorar. Já chorou várias vezes. Também já chorei. Já chorei várias vezes. Ela sabe... Pra ser campeão, você chorou quantas vezes? Ih, irmão. Tá vendo? Mas eu já fui campeão na década de 80, 90, né? E agora eu retornando. Em 2015, eu fiquei em quinto. Eu tava junto, lá em Ribeirão das Nessas. No outro ano, eu não fui nem classificado entre os cinco. Nesse ano, eu já fui campeão mineiro, já fui campeão brasileiro. Mas é igual que você falou. Se você fizer 100%, você vai ter 100% de aproveitamento. Ô, Tião, me fala uma coisa aqui. Ela me falou que teve que mudar os hábitos, que foi um convite da academia, né? Pra ela participar. Bertinho Humberto. Eu tenho que o Humberto e você devem... Que o Humberto sempre participou do Miss Itines. Ele gosta muito. Então, ele sempre fica atento às possíveis participantes lá dele. Ele tem um olho e provavelmente... Eu caço a talento. É, e ele deve ter conversado com você sobre ela. Sem sombra de dúvida. A partir do momento que vocês resolveram que ela ia ser representante, aí você falou assim, não, agora essa menina vai sofrer comigo. Piorou? Ou ela melhora, ela acaba. Porque lá que eu vim hoje, eu brinquei com um amigo meu lá. Falei assim, essa menina, se eu fosse gostar, se eu fosse apaixonado com ela, eu tinha matado ela já. Aí virou pra mim e falou assim, oi, então você tinha suicidado, né? É porque, igual a gente, você mencionou, ela é muito... Ela trabalha muito. Trabalha. Então, eu não posso tirar só a horária de trabalho, a horária da faculdade dela. Então, nem dia que não tem jeito, ela vem, ela me dá o cano e passa a mensagem, vai cara de pau pra mim e eu fico aquele jeito. E eu falo, o que foi? Eu falo, deixa eu quero. Deixa eu quero. Deixa eu quero. Ela não fala nada comigo. Eu vou e vou, às vezes vai subindo, vai subindo, vai subindo. Depois eu controlo. Aí ela dá uma ligadinha mais desfistadinha, passa a mensagem assim e eu vou e o palhaço aqui cai. Porque ela é muito simpática. O que é que você tem que procurar trabalhar com ela mais, assim? Mais? É. Aceitação. É. Aceitação. Então, o lado psicológico está sendo mais forte que o lado físico. Tá, porque agrediu muito esse lado. Entendi. É, porque o corpo não estava acostumado, ele não estava acostumado com isso. Eu sou muito rígido, ela sabe disso. Nunca deu um bolo, né? Ela tem muito tempo de treino, nunca deu um bolo, nunca deixei de treinar ela. Sempre deixei bem cá, fazer sábado, domingo, para atleta, não tem isso. Quando eu estou me preparando, é sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite, treinando. Não tem essa coisa, não. Entendi. Então, ela submeteu isso aí e falou, você vai pegar a rabo? Porque eu sou assim. Ela quis. Deixa eu te perguntar, minha querida. Você deve ter sentido, como a Catrinha também sentiu, que treinar com campeão é mais doloroso. É, bem mais. É mais doloroso. A cobrança é maior, né? A cobrança é maior. Treinar com campeão é sempre pior. É. E comparação também, porque aí as pessoas ficam assim, ah, mas o Tião foi campeão brasileiro. É. Então, assim, tem, né? Tem isso, né? Tem. Aproveita, até sexta-feira, eu sei que o Humberto está fazendo um barulho nas redes sociais por sua causa, eu sei disso, tem acompanhado, mas aproveita aí, pede o seu voto até sexta-feira, às 16 horas, votação para a Miss Citizens Internet. É isso aí, galera. Quem achar que eu estou apta a receber a premiação, entra no site do Sistema IPA, vote em mim lá, tá? Eu vou ficar muito satisfeito. Driel e Mendes, Driel e Mendes, tá lá? Driel e Mendes. Obrigada. Então, é isso aí, gente. Conto com o voto de vocês, até sexta-feira. Valeu. E eu perguntei para as outras duas que já são, já participaram do concurso, você pela primeira vez, a impressão que você me passa é que você não está nervosa, não, você está tranquila. Eu estou tranquila, eu estou tranquila. Está sendo uma experiência muito gostosa para mim. Então, assim, eu não, eu não, eu geralmente não costumo ficar apreensiva com o resultado, não, entende? Eu estou levando uma vibe boa. E a mãe, que aquele dia no ensaio fotográfico, você falou assim, a minha mãe vai em todo lugar, se eu vou trabalhar, ela vai, ela vai para todo lugar. É, a minha mãe, ela sempre participa de tudo, ela está mais nervosa do que eu, tá? Ela está mais ansiosa, ele queria estar aqui, então ela está sempre tentando... Eu podia ter trago ela para ver aqui, ela fica sempre mais ansiosa. Eu que fico controlando, mãe, não, calma aí, né, senão as meninas são todas bonitas. Curiosidade que você é cantora também, né? Sim. Já canta há quantos anos? Já, desde os... Desde os 14. Numa outra oportunidade, nós vamos colocar ela para cantar aqui no programa, viu, gente? E na sexta-feira, quem sabe depois, lá na balada, lá do Bebs, a gente coloca ela para cantar um pouquinho na balada. Gente, aproveitar para o Tião e os treinadores, libera as meninas na balada, viu? Deixa as caras voltadas na balada, senão fica lá, tem que beber só água. Libera as meninas na balada um pouquinho. Tião, algum recadinho aí para encerrar mais? Eu só queria deixar aqui, bem claro, que eu sou pessoal da Estação do Corpo, todos os que estão dando essa força para a gente, nós vamos fazer uma boa parência lá. Eu tenho certeza disso, justamente agora que eu fico com o pessoal, eu nunca vou dedicar, está querendo mesmo, então dá mais influência na agenda, dá mais vontade na agenda. Então, não podemos estar lá, vamos estar de acordo com vocês, junto com vocês, e o dia que for sair o masculino, estaremos juntos. Se Deus que vem. E eu só mais um minutinho, falar também que vai ter uma festa semana que vem, na nossa academia, na estação, lá no Point, não, lá na Rupitangui, é aniversário, é o mês inteiro. No ponto. No ponto. Aliás, no ponto que deve, deve ser o local da final estadual. Isso, e vai ter uma festa lá no dia 11 da academia, então está todo mundo convidado, vai ter muitas festas, muitos bebês, a gente que não bebe toma guaraná, e vai ter uns conjuntos muito bons lá. Então, convida o pessoal para ir lá no dia 11 de outubro, e a academia agradece isso aí. Léo, muito obrigado pela sua força. Eu queria agradecer ao Humberto, o Cadu, o Tarcísio, porque eles têm realmente abraçado a causa, tudo que eu preciso, eles vão lá, eles me atendem, e eles têm me dado um suporte muito bacana, estou muito satisfeita com eles. Obrigado, Humbertinho. Volta aqui, viu, depois do concurso, me liga, vem aqui para falar da balada lá, que a gente tem que anunciar. Não, sabe por que que é? Porque é um momento de descontração que, apesar da estação estar promovendo, eu acho que todas as academias devem participar. Eu tenho um projeto com o pessoal do BEBS, inclusive o diretor do BEBS, para a gente promover uma balada fitness aqui constante em Divinópolis. Vamos ver se a gente começa em novembro, mas eu acho que todas as academias, é um momento de descontração das academias, todo mundo deve participar. Então, pode entrar em contato com a gente, Humberto, para você vir cá depois falar. Galera, então daqui a pouco a gente vem aqui com o pessoal lá de Abaité. Galera legal lá, eu que gosto muito dessa cidade de Abaité lá. Em fevereiro tem Abaité-folia. Até daqui a pouco, gente.